Não importa a hora Qualquer hora, é hora de mudar, de dar uma guinada. Não importa quantos degraus sejam necessários para se estabelecer novas regras, novos rumos em nossa caminhada. O grande fiscal de nossos atos somos nós mesmos. O nosso caminho tem que ser percorrido por nós mesmos. Outros não podem realizar o nosso percurso. As pedras ou as flores que surgirem são consequências das ações praticadas por nós mesmos. A cada um de nós é dada a liberdade de escolha que são colocadas à nossa disposição. Sempre duas opções, com um livre-arbítrio nos dando o direito de escolha. É uma maneira de dizer Eu os quero, de livre e espontânea vontade. Dependendo da nossa escolha, podemos até desfrutar de uma falsa felicidade, com momentos de intensas alegrias, ou uma vida pautada no trabalho, em fazer os outros felizes, e sentindo-se realizado com isso. Ninguém é perfeito, mas a correção da imperfeição pode ser feita, desde que tenhamos vontade de consegui-la. No nosso trajeto, há muitas ofertas, centenas de oportunidades para satisfazer o nosso ego, e outras centenas também de convites, para que somemos ao lado daqueles que lutam por um mundo melhor, um mundo melhor, com mais justiças, mais amor, e menos desigualdade. Não importa a hora. Projeto Áudios do Bem A paz começa comigo. A paz começa com você. Faça parte do Movimento do Bem. Narração Paulo Sérgio Lopes Autor Desconhecido Curta nossas páginas nas redes sociais. Movimento do Bem